MÚSICA 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 Geração, roca-forra Depois de vinte anos na escola Mas enfim, sua perna Quando as várias nascer tomam sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso bebê de casa E aí então, vou te acolher Com as crianças e derrubando o rei A decomédia do cinema, com a sua vez Somos os filhos da revolução Somos o que sempre dirão Somos o futuro da nação Geração, roca-coce Geração, roca-coce Geração, roca-coce Geração, roca-care